Minha gente, eu não entendo essa discriminação O pobre vive sofrendo com tanta humilhação Eu que já estou na moda, no rap e no pancadão Vou mostrar pra todo mundo a minha indignação Alvinho, vai Alvinho Mulher rica é popular, moça pobre é delicada Mulher rica tem vagina, a pobre é ratinho de cabra Pé Alvinho, Pé Alvinho Ave de rico é pavão, do copi é arubu Rabo de rico é anos, o rabo de pobre eu digo minha filha Diga não, Alvinho, diga não, Alvinho Rico correndo é atleta, pobre correndo é ladrão Ovo de rico é testículo, ovo de pobre é aquela cunha grande Deixa amanhã, senhora Que cunhão, que cunhão Tô de barriga em rico, é cólica passageira Tô de barriga em pobre, não se iluda, é cagandeira Ui, ui O rico usa a bengala, o pop usa a muleta Rico é quem se machuba, o pop é... Aí, aí, rapê Pate Alvinho, Pate Alvinho Eu vou parando por aqui, que eu não estou gostando O rico tá achando bom e o pop se arretando E sope Alvinho, e sope Alvinho Mas a vida é mesmo assim, tem que viver labutando Quem não quiser trabalhar, vai acabar se arrombando Que roubão, que roubão Vai, cachorrão, adore seu pancadão Vai, cachorrão, arrebenta meu tesão Vai, cachorrão, adoro seu pancadão Vai, cachorrão, mexe, mexe, gostosão Alvinho, suveia E banda derrubada